Eu fico o tempo todo pensando no céu Como será esse lugar divino? E a face do Senhor, como será? Deve ser muito lindo E como será? Imagino-me no céu Veio a face do Senhor Deve ser muito lindo Bem mais que uma dor Não dá pra comparar Nada pra imaginar Eu vejo o Senhor Veio a fé Mas quero ver Assim como ele é Eu quero ver Eu vou Eu vou Vou atravessar este céu E vou andar com Deus E vou andar com Deus Eu vou Vou te encontrar É como um sonho Não me canso de esperar Eu te imagino Eu te imagino Eu te imagino Vou 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 Acabessar este céu Eu te imagino 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 Amém.